A vítima, a Maria Clara Adolfo de Souza, de 21 anos, ela foi morta na rua onde morava, a rua Belo Jardim, no bairro de Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Mais cedo, eu conversei com a família, com a mãe dela, com a dona Simone, que está ali desesperada, recebendo o amparo de toda a família, e ela me contou que ontem à noite, perto das 9 horas da noite, a Maria Clara teria recebido uma ligação. Nessa ligação, a pessoa que estava do outro lado teria pedido para que ela descesse para buscar uma encomenda. Maria Clara morava num primeiro andar. Ela manda um áudio para a mãe, avisando quem foi a pessoa que ligou, dizendo, fulano me ligou, dizendo que vai trazer uma encomenda aqui na frente, disse que um amigo viria trazer de moto e eu vou descer para pegar essa encomenda. A Maria Clara, de fato, desce as escadas, caminha um pouco, e quando chega na casa da vizinha, ela é surpreendida por dois homens armados em uma moto. Testemunhas contaram para a gente que esses dois homens já estavam esperando por ela na rua. A rua tem uma curva que dá para uma comunidade e esses homens estariam parados esperando uma espécie de ok, de telefonema. Vizinhos contaram que viram quando um deles pegou um celular, atendeu uma ligação, logo em seguida guardou o celular no bolso e seguiu em direção a Maria Clara. Vários tiros foram ouvidos lá no local. De acordo com a perícia, o corpo da técnica em enfermagem apresentava 11 lesões provocadas por arma de fogo. E aí são lesões, perfurações de entrada e também de saída de tiro, de bala. Inclusive, tá, Gernan, lá no local, os vizinhos ficaram surpresos com o que aconteceu. Todo mundo falou muito bem da Maria Clara, disse que ela era uma estudante, trabalhadora também, técnica em enfermagem, não tinha envolvimento com nada. A família, quando ouviu aqueles disparos, não quis acreditar no que aconteceu. O pai da Maria Clara, que estava no primeiro andar, chegou a ver a movimentação, desceu desesperado para tentar socorrer a própria filha, mas infelizmente ela não resistiu a esses ferimentos e morreu lá no local, na casa da vizinha, na rua onde ela morava. A família, claro, quer entender tudo o que aconteceu, saber quem cometeu esse crime. Mas como eu adiantei para vocês, a polícia investiga aí um feminicídio. A Maria Clara estava grávida de quatro meses. De acordo com a investigação da polícia, essa relação que ela teve com o homem pode sim ter relação também com esse crime. Inclusive, de acordo com a investigação, esse homem seria um policial militar que já se apresentou, inclusive, lá no departamento de homicídios e proteção à pessoa. A família está caminhando aqui, pelo que a gente está observando, já conversou com o pessoal da funerária, a gente segue acompanhando. Eu não sei, inclusive, se Dona Simone tem condições de conversar, de fato, com a gente novamente. Eu vou me aproximando, eu falei com ela mais cedo, deixa eu ver se ela tem condições de falar. Dona Simone, deixa eu me aproximar aqui dela. A gente, inclusive, está ao vivo, Dona Simone, no balanço geral. Eu conversei com a senhora mais cedo, lá na frente da sua casa. A senhora fez aquele desabafo, cobrando por justiça. A informação que a gente recebe é que o homem que está sendo investigado pela polícia se apresentou no DHPP, está sendo ouvido, inclusive, lá. E o mesmo pedido que a senhora fez para a gente mais cedo, eu acredito que é o mesmo que a senhora vai repetir, por justiça. Eu quero justiça pela minha filha, Raquel Lira. Justiça, meu Deus. Metade de mim foi-se embora, meu Deus. Raquel Lira, eu quero justiça. Tanta mulher morrendo no mundo, meu Deus. Nesse estado de Pernambuco, meu Deus, eu quero justiça. E quem fez, tem que pagar, tem que pagar. Eu vou até o final, eu vou até o final. É minha filha, uma cidadã de bem, eu quero justiça. Ela mandou um áudio para a senhora, segundos antes, avisando quem seria a pessoa que ligou para ela. Isso daí, eu vou deixar a cargo do delegado que está tudo já com ele, já, entendeu? A senhora acredita que pode ter uma relação com esse relacionamento que ela tinha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, tenho quase certeza disso. E eu quero justiça pela minha filha, Clara. Agora, eu estou aqui, Clara, por você, minha filha. Eu quero justiça, minha filha. Eu vou até o fim da minha vida, até meu último suspiro por você, minha filha. Eu vou, vou, vou. Porque ela não merecia isso, não. Ela não merecia nem quem fez, vai pagar. Quem fez, vai pagar. A justiça de Deus não falha, não. E eu estou aqui, Raquel Lira, pelo amor de Deus. Meu Deus. Inclusive, dona Simone, a senhora me falou mais cedo também, que estava dormindo, estava adormecida quando tudo aconteceu. O seu esposo estava ali no primeiro andar, teria visto parte da movimentação e logo em seguida lhe acordou com essa notícia, infelizmente. Foi, a gente, quando escutou os tiros e a gente se levantou logo, eu perguntei cadê Clara, cadê Clara. Ele foi ali, aí já foi abrindo a grade todo nervoso, desceu correndo, quando se deparou. Lá de cima mesmo, passou dois caras numa moto, dois caras numa moto. Ele ainda falou, ladrão safado, mas nem a ele, nem sabia que era com ela, com a própria filha dele. Depois que passou, aí foi que ele teve a capacidade de descer. Quando olhou, estava Clara lá no chão. Já deram para matar mesmo, minha filha, sem chance de defesa nenhuma. Chance de defesa nenhuma. Minha filha teve uma cidadã de bem, Raquel Lira, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer não, Raquel Lira. O celular dela foi encontrado? Não, o celular dela levaram, o celular dela levaram. É, ameaçada, eu não sei dizer não, porque Clara era assim, nem tudo ela dizia a mim, né? Mas muita coisa ela dizia a mim também. Eu sou a mãe e eu quero justiça. Eu vou até o fim pela minha filha, nem que por isso eu tenho que pagar com a minha vida, mas eu vou até o final por ela. A senhora falou que um pouquinho da senhora foi embora com essa partida dela. A idade de mim foi-se embora, eu só tenho ela e a outra. A outra não está nem com condições de vir, de ver a irmã, nem teve condições de ver na hora. O pai ainda ficou lá com ela, que eu também não tive condições. Mas hoje eu tive que vir. E ela estava grávida? Quatro meses de gravidez? Grávida de quatro meses. Ia fazer semana que vem, quatro meses. Tocou com os documentos dela, tudinho da gravidez dela, que inclusive eu que marcava para ela. Entendeu? Qual era a relação dela com o pai do bebê? Eu acho que não. Eu acho que não, que ela ficava muito aperreada. Eu dizia a ela, minha filha, deixa eu para lá, deixa eu para lá que você, como pobre, tem tudo e sua mãe está aqui. Mas era um relacionamento antigo? Ele aceitava esse filho? Era um relacionamento antigo. Eu acho que ele tinha mais ou menos três anos. Três anos. E ele aceitava esse filho? Eu não sei dizer não, não sei dizer não. O pedido de fato é que a polícia investigue. Tem um áudio, inclusive, ela dizendo quem ligou para ela, quem era a pessoa que iria se aproximar para entregar uma encomenda. Eu já entreguei tudinho à polícia, às autoridades competentes para tomar conta desse caso. E eu quero justiça, Raquel Lira, eu quero justiça pela minha filha. Eu vou até o fim, minha filha. Eu vou até o fim. Metade de mim foi-se embora, metade de mim. Eu sou doente, tenho problema de coração e estou aqui passando por isso.